O mundo conto que quem canta encantará, canta comigo, canteram, cancam Pega, pega, aperte, pacoa, pipa, opoia, pá Pega, pintando, pam, peram, pam, pam Com as mãos de um anãozinho, mas a força de um gigantão A resposta é sim, eu sei quem sou, eu sei pra onde ir, eu vou te ver Quando o dia surtir, eu sei quem sou, eu sei pra onde ir, eu vou te ver Bom dia Bate bem a bola, bate o pulpo, pata, pam Brinca brilhando, pam, 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 pam Tenta tocar tudo, tento tudo pra tentar Tenta tocando, tam, 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 tam Com as mãos de um anãozinho, mas a força de um gigantão A resposta é sim, eu sei quem sou, eu sei pra onde ir, eu vou te ver Quando o dia surgir, eu sei quem sou, eu tenho pra onde ir, eu vou te ver Bom dia, bom dia, bom dia, dia bom, bom dia